Abandono. Esse é o sentimento de moradores de três ruas do bairro de Jardim Brasil 2, em Olinda. Ruas que dão acesso para a avenida principal ali do bairro, que é Antônio da Costa Azevedo. É mato alto, falta de pavimentação, esgoto a céu aberto, que já fizeram com que casas fossem deixadas pelos proprietários. E por causa desses problemas, ônibus já deixaram de circular por essas ruas. Veja mesmo, então, pessoas idosas, pessoas que trabalham à noite, largam tarde e precisam andar muito para pegar o ônibus e estão expostas ao perigo, né, por conta da violência. Agora, nesse problema todinho aí em Jardim Brasil 2, sabe o que eu descobri hoje? Que Rafael Cabral tem medo de sapo. Rafael Cabral tem medo de sapo. Rapaz, um negócio desse eu fiquei com vergonha por ele, viu? Eu fiquei com vergonha por ele. Solta aí. Essa é a rua Caruaru, que fica no bairro de Jardim Brasil 2, em Olinda. O início dela, que fica numa esquina com a avenida Antônio da Costa Azevedo, é asfaltado. Só que o restante todo da rua é assim, barro. É uma poeira danada para os moradores que vivem por aqui, principalmente à noite, por causa dos veículos que passam por aqui. Ou seja, esse comerciante, por exemplo, sofre com a poeira. É verdade, a poeira aqui é temenda o dia todo, todos os dias mesmo. Enquanto não chover, a água é assim, a poeira é direta aqui. Nossas equipes de reportagem já fizeram várias matérias aqui na rua, porque essa é aquela rua que fica em frente ao terminal da garagem de ônibus, que toda vez que chove, fica alagada, né, seu Jubilão? É verdade, os carros ficam encontrando o caminho, porque não podem passar lá na frente, porque saem tapando os buracos todos lá na frente, os... como é que se diz? Os emendos. É, os emendos e a água não tem por onde passar mais. Eles fizeram um prédio agora e agora acabou de lascar mesmo. Aí toda vez que chove... Aí toda vez que chove acontece essa enchente da bexiga que não tem fim nunca. Inclusive, essa rua aqui já foi calçada uma vez, mas de tanta tumba até raio... Olha aí, seu Jubilão, deixa eu entender, essa rua aqui, mostra só esse ponto ali, acho que eu estou... Barro, é barro. O senhor está me dizendo que essa rua já teve calçamento, calçamento, como é que pôde? Já teve calçamento, agora só de atumir tanto montar metralha por causa da enchente lá fora, para a água não invadir aqui, aí agora aconteceu isso. Aqui é uma rua transversal da Caruaru, como é o nome dessa rua? Mataripe. Mataripe. Quais são os problemas daqui, dona Carla? A rua Mataripe, ela é abandonada, ela é esquecida pela prefeitura há muitos anos, né, não só nessa gestão, mas nas demais. E é uma rua que não... Estou caminhando para a senhora me mostrar, que eu já estou vendo ali, que tem água, não choveu hoje, mas tem água, aquele dali é o quê? Essa água é permanente, essa água ninguém sabe de onde vem, se é alguma... o esgoto ali obstruído há muitos anos, o capim tomado, a gente não utiliza calçada, é um caminho estreito que a gente divide entre sapos, ratos, baratas, entre essas águas de esgoto... Isso é absurdo, isso aqui é água de esgoto, eu pensei que fosse água de chuva, de algum alagamento, mas não, é de esgoto mesmo. Não, é de esgoto, isso é sempre, aqui, isso aqui é um esgoto obstruído, totalmente fechado, de mato, a prefeitura não vem capinar, não vem desobstruir os esgotos, isso aqui são residências, como é que estão, combate a dengue, a chikungunha e com a água parada desse jeito. Eu estou com chikungunha, na rua Transamazônica, na Avenida Transamazônica, existe oito casos de pessoas com chikungunha, nessa avenida aqui da Caruaru já existe quatro casos, na minha rua também existe, todas as ruas tem, como é que pode, prefeito, continuar desse jeito? O esgoto fica onde? Quando eu não consigo nem identificar o ponto exato, meu Deus, é uma boca de lobo que está entupida. Exatamente, nós somos abandonados, o prefeito não enxerga isso, agora vai fazer a presidente Kennedy gastar uma verba daquela, enquanto existem outras coisas mais sérias para fazer, gente, isso aqui é sobrevivência da gente, é saúde, é calamidade pública, é saúde pública, a rua, até essa rua Recife, é a rua que trafega ônibus, há anos que não tem. Aqui é outra rua paralela a Caruaru, que também é uma transversal da Avenida Antônio da Costa Azevedo e a situação, olha, o esgoto está indo de um lado a outro. Exatamente, dois anos que não trafega nenhum ônibus aqui devido a isso, mais à frente a prefeitura começou com uma obra de colocar aqueles canos de ir para o esgoto, a escoação do esgoto e até agora não foi feito nada, não terminou. Essa casa aqui de esquina? Está aí, é abandonada? Sim, mas a proprietária mora na segunda casa. Então a dona não aguentou, absurdo, não foi, dona Carla? Não, ninguém aguenta, é sapo, é um sapo. Cadê o sapo, pelo amor de Deus? Aqui, o somador de sapo cantando. Pensei que tinha um aqui, esse ela quer matar do coração, ó, cheio de sapo, ó, cuidado, ó, aqui, sapo, mostra aqui, lixo, vixe, meu Deus do céu, deu um pulo enorme agora, quase vinha para cima de mim. Meu Deus, mais do que a minha mão, viu? Esse aqui é grande, deixa eu botar o bichinho para se mover, vai, 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 deixa eu, ó, meu Deus do céu, quase que eu pulo aqui. É sapo que só abxiga dentro da casa do povo, né? Exatamente, é sapo, é rato. Ó, a casa dessa senhora aqui, na frente a gente pode observar que está cheio de mato e também de água de esgoto. Ela saiu daqui porque não aguentava mais o mau cheiro e foi para a casa do lado, alugou a casa do lado, foi isso, dona Carla? Exatamente, exatamente, está fechada, é a casa do filho dela, ela transferiu o filho para lá e está morando lá porque não tem condição, a gente não tem como sair e entrar de casa. Jardim Brasil pede socorro. O senhor também mora aqui nessa residência, né? Há quanto tempo? Há uns 35 anos. Meu Deus, como é que está a situação aqui na rua do senhor? Bem em frente à sua casa, lixo, esgoto e mato. Moriçocas, ratos, se cobra um IPTU muito alto e o retorno é que essa rua, que é justamente a rua que o ônibus faz o contorno aqui, faz mais de dois anos que não passa o ônibus mais aqui. Mulheres de idosas vai ter que caminhar mais de 601 quilômetros e infelizmente nós somos desse jeito, a mercê da calamidade, né? A calamidade. Agora, se vai se gastar dinheiro, também é útil com a presidente Kennedy derrubar o que já está feito e o que tem para se fazer, ele não faz. Em relação a todos esses problemas em Jardim Brasil 2, nessas ruas, a prefeitura mandou uma nota dizendo que a Secretaria Executiva de Serviços Públicos de Olinda vai mandar uma equipe ao local até a próxima semana para fazer uma vistoria. A partir disso, será feito o diagnóstico devido e encaminhamento para que essas questões sejam solucionadas. Até a próxima semana, né? Até lá, meu amigo. É mau cheiro, é rato entrando dentro de casa, sapo. Agora, por falar em sapo, eu tenho uma observação, eu preciso fazer uma observação aqui. Um caba do tamanho de Rafael Cabral, que tem medo de sapo, merece confiança? Uma pessoa desse tamanho, que tem medo de sapo, merece confiança? Pode ser algum trauma, né? Pode ser algum trauma, alguma coisa assim, mas rapaz, meu amigo. Mas rapaz. Como é que é o sapo, o sapo? O sapo, o sapo, o sapo, o sapo, o sapo, o sapo, como é? Canta aí, canta aí. O sapo, o sapo, o sapo, o sapo da lagoa. Isso é música de criança, né? Ah, tá bom. A franja e a avó, tem os netinhos, tudo pequenininho. Beleza. Aí ficou traumatizado, né? Você quer dizer, Rafael, com o sapo na beira da lagoa. Tá bom. Tá bom.